oi pessoal tudo bem com vocês gente eu estava fazendo o vídeo do frango aqui mas no início eu achei que estava gravando e acabei que eu perdi a parte do tempero do marinado do frango que eu estava fazendo e colocando pra assar mas eu consegui terminar essa parte dele assado e montando aqui na travessa pessoal eu já terminei de assar o frango ficou assim bem assadinho gente coloquei o frango aqui nessa travessa na forma de pizza agora vou cortar batata em rodelas e colocar junto ali pessoal fiz assim a montagem da minha forma coloquei batata e cenoura cozida com sal deixei ela cozinhando com sal agora pra finalizar aqui vou fazer o seguinte vou colocar um pouquinho de chimichurro e depois colocou as batatas ea cenoura é legal adicionar aqui um pouquinho de chimichurro em volta aqui das batatas e da cenoura vinagre fica gosto colocando azeite bom então é isso ó espero que tenham gostado vou jogar um pouquinho de azeite em cima do frango também para não ficar muito seco e é isso gente e com deus um abraço até o próximo vídeo e faça essa receitinha aí ó que é maravilhosa bom pessoal essa receitinha aqui ó para você receber aí no final de semana teus familiares e amigos fica bem legal para você montar esse prato aqui colocar na mesa na hora de servir frango assado com batatas e cenouras cozidas Tchau, tchau.